Senhor Presidente, Assis Caetal, senhores vereadores que aqui se encontram, aos presentes, eu queria saudar também, em nome de todos, o Jordão Avelar, amigo de Norbertas, e o servidor da casa. Sobre o debate de fazer ou deixar de fazer, eu achei como um acordo desta casa que a gestão tem e deve trabalhar. Cabe a situação a fazer, o vereador, isso aí, parabenizar, cabe a oposição cobrada aqui que está sendo feito. Isso é um jogo político em todo e qualquer lugar, desde o Brasil e até dentro do mundo. Agora fica enxarecedor, enxarecedor, propagar uma liberdade. Dizer que o salário está dentro dos padrões, o recebimento do salário está dentro dos padrões? Está. Dizer que o pagamento dos encargos sociais da parte patronal está atrasada? Não dizem, mas está. Dizer em relação ao salário, que tem super salários sendo pagos a algumas pessoas dentro do município? Tem, mas também não dizem. Dizer em relação ao funcionário que o quinquênio não está sendo pago? Da forma prevista em lei? Não. Não. Às vezes tem que entrar dentro do município, vai receber. Dizer que é um problema para receber um testiférico? É. Então, quer dizer que tem esses pontos do índice e vai achar que está se pagando em dinheiro? Tá. Está se pagando em dinheiro. Está se pagando em dinheiro. Dizer que tem médico no salário? Tem. Dizer que várias pessoas buscam auxílio para tratamento, para recebimento de rebelde, para locomoção de doente e que tem problema em relação a isso? Tem. Tem. Mas dizem que tem médico. Dizem que tem médico. Tem. Dizer que na educação o professor, o profissional é desrespeitado? É. Recebe o salário que ele recebe. É. 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 Dizer que uma educação com menos de um ano leva um puxão de orelha no Tribunal de Contas do Estado, o órgão oficial da dor das contas públicas, porque existe um déficit na execução orçamentária de mais de 1.157.000, ninguém diz nem defende. Dizer que o gasto, o pessoal do Poder Executivo ultrapassa o limite constitucional, o limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal, ninguém diz nem defende. Dizer que, como a Vossa Excelência já disse, a ausência de pagamento das obrigações patronais, ninguém defende, porque isso é indefensável. Dizer que, como eu gosto de reportar a administração passada, não é? E eu fui, sou, estou, vereador por cinco andados. Mas eu nunca vi aqui, nesta casa, qualquer recomendação da Energiza ameaçando um corte de energia dos órgãos públicos por falta de pagamento. Mas ninguém diz nada, ninguém defende, porque vai se inaugurar a praça, conforme o requerimento do vereador, que eu acho que deveria ser assim. O prefeito, para ele bem administrar, ele deveria ouvir os vereadores. Mas Vossa Excelência deveria lembrar? Vossa Excelência deveria lembrar? Vossa Excelência deveria lembrar? Eu sou uma palavra, boa parte, concedido pelo vereador-presidente. Aí, Vossa Excelência deveria se lembrar que, quando Vossa Excelência deveria falar assim, liga ele, que é quem está a palavra, ele vai me conceder, boa parte, se ele entender necessário. Então, senhores vereadores, eu acho que a forma mais interessante de ouvir o prefeito chegar próximo à população e a essas questões é ouvir os vereadores. O que o vereador Caio cobrou naquela hora, quando fez a emenda, é próprio do vereador. Isso é uma questão própria do vereador fazer. Como já fez o vereador Pepeira, como eu fiz, como todos nós, enfim, fizemos requerimentos dirigidos ao Executivo. E eu falo do vereador Pepeira, porque ele fez o requerimento em torno do nosso apoio aqui nessa casa, para que se destinasse uma velha, comprando ambulâncias para o servidor do município. Quando foi atendido o vereador Pepeira, foram comprados dois carros-falvo e os parceiros da Secretaria de Salão. Eu acho que são quatro a sete. Mas é isso, nós vamos continuar denunciando e nós vamos continuar fazendo a defesa daquele que pode ser defendido. É assim que caminha a unidade, é assim que caminha os entendimentos públicos. Eu agradeço a palavra. E dizer, dizer que a arrecadação tributária do nosso município caiu em cinquenta por cento. Quem sabe, né? A arrecadação que nós arrecadamos, que são o ISS, o TPM, que são o Imposto de Venda da Fonte, que são as faixas de polícia, né? Que são as cobranças de cemitério, do Banco da Feira, aquelas coisas todas. Caiu cinquenta por cento. Para ser mais preciso, em relação à média dos quatro anos da gestão anterior. Da gestão anterior. Não sei que milagre foi esse. Mas o que a população remana é justamente isso. Que está cobrando o imposto a demais. Inclusive, apresentei o requerimento hoje, pedindo, pedindo para que o gestor mande uma lei, vai complementar o pódio tributário. Pós-se limitando, pós-se limitando o parcelamento dos impostos e taxas atrasadas. Parcelamento dos últimos cinco anos que ele recobrando e forçando o pequeno empresário, ou pequeno, ou pequeno que se diz, dono de imóvel, a pagar cinco anos de IPTU, a pagar cinco anos de Alvará, a pagar cinco anos de ISS, né? Esses absurdos. Então, por que não manda para a Casa Legislativa uma lei para efetuar um parcelamento? Porque o contribuinte anadolense é pagador. Mas, como todo mundo sabe, a questão do dinheiro aqui é pouco. Não é isso? Então, tenho que me lembrar a minha opinião nisso. Dizer que os ônibus escolares estão sucatiados, estão, esta semana, essa semana eu tiver que empurrar o ônibus para o ônibus pegar. Eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava utilizando o ônibus, que ia para o ônibus, e ligou para mim, para me ligar, e o gerente com as costas. Dizer, papazinho, em duas semanas de aula, teve, lá no Macapá, teve aula cinco minutos, em duas semanas, uma semana, que um ônibus comparece. Então, pronto. O posto médico estava indo, um médico lá para a Ana Fê. Agora, não tem mais nada. Então, por aí, vocês, por aí, vocês tiram. Pegaram para mim e eu lhe dei como gerente de transporte, para consertar. Então, pedindo, estou pedindo, através de impedimento. Nós somos fiscalizadores, mas ação do executivo. E de outras ações, de outras obras. E são legisladores. Apesar, apesar, que toda a lei que é apresentada aqui, por um dos vereadores, não presta na concessão do vereador, que já tem legislação. Então, acho que o bolso, você vai pegar o melhor barco. Você não sabe nem o que está fazendo aqui. Existem leis que têm que ser remunerada dentro do município. Não é porque tem uma lei federal que não importa que tem uma lei municipal. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Mas, seu presidente, eu vou... Você me manda uma foto, por favor. Não, não, não. Me dou, ó. Me dou. Me dou. Se o senhor me permite, não faz, por favor. É... Eu não estou sendo torto. A lei do senhor me permite, não. Eu não estou sendo torto. Eu estou sendo torto, na forma. Você está sendo... Tudo que o senhor me deu aqui, isso é o que eu quero dizer aqui, da nação até dos perfeitos, como eu estou dizendo, que é, porque... Isso aqui vai é o nosso contente a Deus, que é obrigada. O que o senhor não vai fazer Não é um forro De defesa do consumidor Olha o mundo que está ali Pela palavra não conseguiu Por que o nosso poder não conseguiu? Então Vereador, é justamente isso que você é Vossos eventos devem repensar Seu mandado Que não está tendo utilidade aqui Mas está tendo utilidade Se o senhor não sabe para quem está aqui Mas não pode estar aqui E o senhor não sabe o que é em relação Em relação, quando eu falava Você escuta, você fala isso tudo Em relação a projeto Você encontra até projetos Do grupo que tem a denominação De edificações Você não é contra qualquer coisa Se faz de coitado, não é contra qualquer coisa Agora, aparece sempre coisas Subjetadas aqui Coisas que realmente tenham valor de vir em inglês Dentro de um insílio Então não deve haver O senhor tem que estar aqui O curioso Mas o que você não tem O senhor não foi Vossos eventos Não pode seguir com isso Agora o curioso O senhor não tem que estar na casa aqui E o senhor foi o primeiro a dizer Que ele seria aprovado Que esse é o prato de cabelo A loja aqui dentro dessa casa É um dia de trabalhar A loja da nossa casa É para eliminar O que o senhor está falando Novo aqui comigo Que deu conta E o senhor foi o primeiro a dizer Que a dobra da vossa Eu só voto se estiver em paz Eu não voto Se eu só voto se estiver em paz Mas o senhor Então pronto Mas o senhor O senhor se convolte O senhor se convolte O senhor disse alguém O senhor disse alguém O senhor disse alguém O senhor disse alguém Precisamos fazer isso Precisamos criar a lei Que auxilie o nosso município a crescer Precisamos reivindicar Pedir Ao exército Que façam melhorias Nos locais Onde devem ser feitas melhorias Então é isso que estamos aqui Para isso Porque se não Não tem necessidade Não tem necessidade De estarmos aqui Se não for poder fazer nada Então para quem estamos aqui Se não for poder fazer nada Para a lei federal Tem a lei federal Então não precisa Então não precisa Então fica triste Em ter cabeça pequena É melhor se calar Ficar ao início E fazer o papel de cada um É a circulação Faça o papel de circulação É a oposição Faça o verdadeiro papel Se não pode falar Do que está errado Fique ao início Não dê opinião E não possa sujeitá-la Então tem que ser feito Dessa forma Desse jeito Dizendo que há problema O gerente está aqui Nome de exultando Há E muitos problemas Há muitos problemas Há muitos problemas Há muitos problemas Não me chame Carlos Aqui não existe a tribuna livre Por favor É você Eu citei seu nome Então fique escutando Aguente não Eu peço Eu não sei Então pronto E você só um me pira Como me pira Vídeo Vídeo Você é um Vídeo Não, eu vi você Vídeo Mãe, eu me vi E fez propósito Eu não Eu tava vendo o meu nome Vídeo Eu usou meu nome Vídeo Uns batalhar Que batalha aqui Tem quantos litros Então sai Então se composta Então se composta Então se composta Vídeo Vídeo Eu vou Vídeo Se composta Vídeo Vídeo Claro Olha aí Olha o resultado Olha o resultado Olha o resultado É isso Então é isso Isso é o resultado Da administração É esse o resultado Eu vou sair Não vai dar a polícia não É o resultado Da administração O resultado É esse É isso aí É Maria Maria Saia 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 Então é isso Que acontece É isso Que acontece Desde uma gestão Uma gestão Que não respeita O cidadão Que tem vindo Procurência É isso Que acontece A gestão Estafadada De sucesso Chegar um radialista Dizer Que o jejum É prepotente Que é ignorante Isso pra ter Os ouvintes Aqui da reunião Então isso é um absurdo Que está acontecendo Em Alagún Aí o cidadão Eu não conseguia A palavra da senhoria Eu não conseguia A palavra da senhoria Eu não conseguia A palavra da senhoria Eu evoco o regimento Que está essa situação aí Eu evoco o regimento Que está essa situação aí Adalhos Tá certo Com respeito ao regimento Mas o que os negativos O que os negativos O que os negativos Eu não conseguia Ganhar Eu posso evocar A palavra está comigo Então é isso Que essa gestão É uma turbulência Daquilo que quando você Não pode dar resposta À sociedade Você vai ter turbulência Com intimidação Então é isso Que funciona nessa gestão Mas ninguém vai temer Ninguém vai temer Não Um foi ameaçado De morte Ou um amém E vai ser desse jeito O que a senhora É uma gestão Falando com a senhora Não estou falando Com a senhora Estou falando com a senhora Estou falando com a senhora Se encontrei no seu lugar Então é isso Uma gestão Fadada Ao insucesso Da população Fica colocando Bíblia que não existe De coisa que não existe Então é essa gestão Fracassada É a gestão Que temos Que temos que aguentar Até quando Não seja É uma gestão Que os Os impostos Os impostos Que o barco Caíram pela metade É uma gestão Que o imposto Requido na folha Apesar de ser A mesma folha Do ano de 2016 Representa O imposto Procedido 26% Que foi regatado Também Há 4 anos Então Precisa Seguir respostas É uma gestão Que se encontra Em denúncias E mais denúncias Na justiça Na justiça E perdendo E perdendo Essa é a gestão Que nós temos Essa é a gestão Que nós temos Aqui dentro Do nosso município Uma gestão Desse que lá Uma gestão Desse que E vai continuar Assim Tenho certeza Porque quem é arrogante Quem é pé Porque Continua assim O tempo todo Então muito obrigado Uma boa tarde A todos Que aqui se fazem Prazer Agradeço a sua